Tudo bem se você sumiu agora entendo Que eu sonhei demais Foi o meu destino Ainda fico tentando entender Onde está tanto amor Que você jurou, meu bem Entrega só pra mim Queria tanto estar no teu mundo e saber A razão e o porquê não voltou Pra me falar e não, não quis Saber mais de mim Em tua vida eu entrei Por um tempo fiquei De sequer e depois eu abri Meu coração Sei que não consegui Eu sonhei demais Eu te amei Eu sonhei E não te tenho mais Eu te amei Eu sonhei Eu sonhei E não te tenho mais Eu não sei Eu não sei Eu sei que vou fazer Eu porquê não voltou Pra me ver Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei E não te tenho mais Tudo bem se você sumiu Agora eu entendo Agora eu entendo Que eu sonhei demais Foi o meu destino Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei Eu sonhei